Olá, eu sou a Pathy Leone e o programa Mala Pronta dessa semana vai levar você pra um destino com paisagens surpreendentes chamado Bariloche, bem próximo do Brasil, localizada na nossa vizinha, a Argentina. E pra conhecer esse destino incrível, você vai precisar de três coisas. Passaporte, casacos pra enfrentar o frio e uma agência de viagens que cuida do seu próximo destino do início ao fim, como a Agastur. Sem mais delongas, chegou a hora de assistir como foi a minha primeira experiência na neve em Bariloche. Mala Pronta, com Pathy Leone. E sejam bem-vindos a Bariloche. E muito conhecida como Brasiloche, porque aqui sempre foi a casa dos brasileiros que gostam de um esqui na América do Sul. E nós, hoje, no Hotel Alma de Lago. E Alma de Lago, porque ele tá na frente do lago, na Uelwap. E olha só que quarto delícia. Tem uma mesa lindona ali, de boas-vindas. Que isso é muito legal do passageiro receber. A hora que a gente chega, a gente chega cansado, com um pouco de pome. Sejam bem-vindos, amigos Sandro e Gabriela, que são os donos aqui do Hotel Alma, que são nossos amigos há muitos anos. Mas não é só pra nós que eles fazem essa recepção. É pra todos os passageiros que chegam aqui a Bariloche. Então, a nossa experiência começa agora. E bom dia, bom dia! Diretamente de Bariloche, na Argentina. Aqui, no Alma de Lago, é a hora do café da manhã. Que tal vocês experimentarem? Essas medialunas! Ai, gente, é tão gostoso! Essa aqui com um pouquinho de açúcar. Essa sem nada. E uma das características fortes daqui é o doce de leite. Eles fazem um doce de leite. O doce de leite argentino é um doce de leite bem famoso. Como o nosso doce de leite aí é em Minas, aqui também é um belo diferencial. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da hotelaria que a gente tem aqui em Bariloche. Esse hotel é o Hotel Alma del Lago. E foi o hotel que me recebeu aqui em Bariloche. Que é um hotel de amigos muito queridos. E que é um dos hotéis cinco estrelas daqui. A gente tem toda essa área linda e bem na frente do lago na Uelwap. Então, a vista é excepcional. E você tá muito próximo, tanto da cidade, quanto do Serro Catedral. Que é o atrativo maior pras pessoas que vêm aqui no inverno pra poder esquiar. E aí, gostaram do hotel? É lindo, né? Se gosta de um spa, tem. Se gosta de uma boa vista, tem. O nascer do sol é incrível por aqui. E o passeio ainda não acabou. Vamos continuar a fazer esse nosso giro por Bariloche. E os brasileiros adoram neve, adoram esse frio e pra vir pra esquiar. Só que, normalmente, a gente não tem essas roupas apropriadas pra esse tipo de clima. Se você é uma dessas pessoas, você tem vários lugares em que você pode alugar a roupa completa. Agora, a gente vai se equipar todo e vai pegar já uma cadeirinha chamada Sextuple. E agora, já deixaram o meu equipamento prontinho pra gente colocar. Vambora. Já chego aqui. Novinha. Vamos? Vai me ajudar a colocar. Tem que ter uma certa ajuda, né, gente? Porque aqui ninguém é de ferro. E não tem sensação mais legal de você estar com essa neve caindo. Que coisa bonita. Eu fico, de verdade, assim, até emocionada, gente. Isso aqui é um presente. Sabe, presente, pra mim e pra vocês daí. Se inspirem muito em todas as viagens que vocês puderem fazer. Tá em contato com a natureza, fazendo o que você gosta, encontrando amigos queridos, fazendo história. Isso é muito bom. E assim, a telecabina, a telecabina, a telecabina fechadinha. É um teleférico fechado, onde a gente vai tranquilo, mesmo que você não saiba esquiar, você não precisa vir de esqui. E nós que sabemos, o esqui vai do lado de fora. É muito confortável, vai. E aí? Vocês viram que coisa mais linda? É incrível, né? Essas paisagens são sensacionais. E aqui no verão, não é muito diferente. A gente perde essa neve, mas a gente ganha uma paisagem de lago e de floresta incrível. Olá! Chegamos! Para quem gosta de esquiar, acorda cedo. Porque aí você pega menos gente, o tempo ainda vai afirmar. Normalmente, à tarde, a tormenta vem mais forte. Que vista linda! muito vento também, mas a visibilidade hoje está muito boa. E o La Roca é um restaurante na base de 1.800 metros, onde você tem uma comida gostosa, que você tem aqui um foguinho para você se esquentar depois de uma manhã de esqui. Essa é a dica de restaurante, um dos restaurantes, mas o restaurante que eu mais gosto, aqui no Serro Catedral. E vocês acham que a gente só vem esquiar? A gente também vem comer umas coisas gostosas com esse visual aqui no La Roca. Champanhe para nós, uma provoleta. Ai, olha, gente. Tchim, tchim. Está definitivamente aberta a temporada de inverno na Argentina aqui em Bariloche. Existem duas comidas que são muito tradicionais aqui em Bariloche. Um é um guisado de lenterras de lentilhas e outro que se chama goulash, que é feito com uma massinha. Você pode comer com creme de batata também, com purê de batata e essa carne cozida. O que acontece? Quando a gente está no frio, saímos, acabou de nevar, é uma neve e a gente vem gelado. Agora comecei a tirar minha roupa, comecei a tirar os casacos. São comidas mais quentes, são comidas mais calóricas, para você poder sobreviver, né? E um vinhozinho argentino. Muito bom. Para poder regar essa nossa temporada aqui em Bariloche. Pois esse é um moço delicioso, com um goulash, que vocês viram que delícia. E aquela guiso de lenterras. Eu ia falar sopa, mas não é, é um guiso. A gente tem um alfarror, que é um alfarror tradicional. É uma bolacha, eu brinco que é uma bolachinha de maisena, com doce de leite. E agora, depois desse almoço delicioso no La Roca, a gente vai conversar com a Núria, que é a proprietária, junto com o esposo dela aqui desse lugar. A gente viu o La Roca nascer. Nascer. Ele nem estava aberto ainda, e a gente já estava aqui dentro. E é um prazer muito grande para mim estar aqui com você. Que bom. Nós somos amigas há mais de 20 anos. 10 anos. E vocês não acreditam, o esposo dela, chamado Tano Baruzzi, já esquiou com a Francesca, que hoje é campeã, né? Sim. Campeã argentina de esqui. É campeã argentina de esqui. É uma atleta olímpica, que correu este ano nas Olimpíadas. E ela esquiou com a gente, nas costas do Tano Baruzzi, quando ela tinha um ano, nem isso. Dormindo nas costas, como se fosse uma mochilinha. Ui! Depois desse almoço, delícia aqui no La Roca, tá? Travegar os esquís, que a gente deixa aqui colocado, enfincado na neve. Esse horário, gente, já está no final de tarde. As pistas fecham às 5 horas da tarde. A gente pode descer esquiando, que essa temporada está incrível. Incrível. Então, você pode esquiar até a base, ou você pode pegar o cabo-carril, que é um bondinho fechado, inclusive gostoso, para quem não vem para esquiar, para você poder voltar para a base. E o final de dia termina aqui no Serro Catedral. As 5 horas da tarde, todos os meios de elevação vão se fechando, ninguém mais sobe. Todo mundo é convidado a descer, ou esquiando, ou pela cadeirinha, pelo cabo-carril. E aí a gente relaxa. Tem muitos bares, muitos restaurantes aqui. Muitas compras. As lojas também, aos poucos, vão fechando. Para amanhã, 8h30 da manhã, tudo vai se abrindo, para a gente ter mais um dia de esqui por aqui. E hoje é dia de vocês conhecerem um pouquinho de um hotel muito famoso, um marco aqui na cidade de Bariloche, o Hotel Jau Jau. Um hotel que durante o verão tem golfe e durante o inverno você consegue ver todas as montanhas nevadas, cobertas com neve em pó e rodeado dos lagos mais lindos da Argentina. E como vocês já sabem, a gente tem um pouco de história aí no sangue. O Aldo, meu queridíssimo mariduxo, já esteve na inauguração. 1993, esse hotel foi reinaugurado e ele estava aqui. Eu ainda não estava na história, né? Eu só cheguei em 1995 e o primeiro destino que eu fiz com ele foi Bariloche. Top, vai! E que tal esse quarto novo, decoração novíssima? Já foram feitos em vários aqui no Hotel Jau Jau. Existe uma parte que já foi feita nova e agora vem sendo remodelado todos esses quartos que já são da parte histórica do hotel. Lindão, né? E aqui nessas paredes tem muita história de como era o hotel, de como ele começou. Teve um incêndio grande. Ele foi feito em 1938, um incêndio em 1939, refeito em 1940. Passou um bom tempo aberto, depois ficou fechado por quase 30 anos e reabriu em 1993. E continua sendo esse ícone. Música E aqui em Bariloche, como eu já falei, existe uma hotelaria destinada a todos os tipos de turista. E aqui no Hotel Jau Jau Jau, você tem uma experiência sensacional. O hotel é um hotel muito clássico, com muita história e muito conforto. Vamos lá! Música O que mais encanta aqui do Jau Jau, ele está em uma localização muito privilegiada. Ele está entre os lagos. Então, em todos os lugares que você está, nós estamos na parte de trás do hotel, com o lago. Na lateral, também. E de frente, também. Então, você tem um overview aqui excepcional. E agora, com as reformas dos quartos, que fazem parte da parte mais tradicional, da parte histórica, se manteve as janelas, só que um pouco maiores. Então, de dentro, você tem uma pintura a hora que você abre a sua janela. É sensacional. E tem mais. Numa época como essa, em que neva bastante, quantas vezes você vai abrir a sua janela e vai ver todo esse jardim branco. Buenos dias! Buenos dias! E é o seguinte, uma coisa que é muito gostosa é que a gente tem toda uma parte de receptivos aqui. Porque hoje eu vou para um lugar diferente, tem muita neve, tem muito gelo na estrada. E essa turma aqui está muito especializada para me levar em segurança, para chegar rapidinho e ter toda essa experiência. Bora! Bora! Chegamos! Chegamos! Olha, eu posso falar, a gente fala, ah, eu queria sol, né? Eu queria sol. Eu queria sol nada, eu queria era neve mesmo. Mas quando a gente fala neve, é neve para valer mesmo. Olha isso aqui. Bem-vindos a Piedras Blancas. Aqui você tem muito esquibunda para a criançada que gosta de brincar, de curtir. Bom, eu já vi, né? A criança que mora dentro de mim, ela adora, adora um esquizinho, um esquibunda. E a paisagem aqui está especial. Hoje vocês vão curtir demais toda essa aventura. É um presente, é uma temporada de 2022 especial. Olha, ele acabou de colocar o meu passe. A cada vez que eu subir e descer, eles vão dar um tique aqui. A gente já veio para cá primeiro para poder curtir essas pistas de esquibunda. A mudança de cenário é incrível. Porque quando não tem muita neve aqui, você está com mais terra, ela está mais escura. E agora você tem tudo branco. Tudo branco. Blanco. Existe sempre uma preocupação muito grande com a segurança. Então a gente, antes de ingressar diretamente no parque, a gente passa por um lugar para poder ouvir todas as instruções, tudo o que a gente tem que fazer. Porque isso é muito importante para que você curta aí as suas férias sem nenhum problema. E agora, já com o meu trenozinho. Olha aqui que bonitinho. É com isso que a gente vai fazer a brincadeira aqui no Piedras Blancas. E agora uma cadeirinha dupla, em que a gente vai subir até o topo aqui do cerro, para poder fazer essa diversão aí. Vocês vão gostar. É tudo muito lindo, mas essas subidas fazem bastante frio. Agora, esse parque é um parque. Piedras Blancas é um parque. Um parque de diversões, onde você pega esses trenós. Eles chamam de trineus. Esses trenós senta e desliza por várias pistas em cima do cerro. A criançada adora. Quem não esquia, adora também. Porque quem não gosta de fazer uma boa brincadeira na neve, né? Acho que ninguém. E aqui, você também pode ter a famosa foto com um boneco de neve. Se você gosta, você vai tirar essa foto sem compromisso, lógico. Chegando lá embaixo, gostou da foto? Leva. Ai, meu Deus. Vocês acham o quê? Não basta ser. Socorro! E aí, curtiram? Não é uma delícia? Essa é uma grande opção para as famílias. Quando você tem crianças menores e você quer curtir junto com eles toda essa diversão com a neve, Piedras Blancas é um lugar excepcional. Posso falar? Eu sou grandota. Já gostei. Imagina a criançada. E o Mala Pronta, mais uma vez, no amanhecer em Bariloche. Hoje, o passeio não vai ser aqui na cidade. Nós vamos para uma outra cidade coladinha a uma hora daqui, chamada Vila Angostura. E as paisagens no caminho vão ser sensacionais. Vem comigo, porque a aventura aqui no Mala Pronta não para. Vem comigo, porque a aventura aqui no Mala Pronta não vai ser. Vem comigo, porque a aventura aqui no Mala Pronta não vai ser. E veio a Vila Angostura, que também está às margens do lago Nauel Wap, que é o lago principal. Um lago Nauel Tigre. Wap Ilha, Ilha do Tigre. Ele tem 464 metros de profundidade. Quase 600 quilômetros quadrados de área. 96 quilômetros de extensão por 12. Vamos comigo, porque vocês já sabem, a aventura não para. E não para tantos destinos lindos para a gente conhecer pelo mundo. Aqui em Vila Angostura, a gente também tem um centro de esqui bem menor do que o Serro Catedral. Mas, muito bom para famílias. Então, a gente vai mostrar hoje um pouquinho desse outro centro de esqui que a gente encontra por aqui. E o tempo abriu agora. A gente tem uma vista linda. Agora, detalhe, está muito cheio. O estacionamento não está comportando muito, não. Então, a gente decidiu não ir ao Serro Bajo. Vamos visitar a Vila Angostura. E começando o nosso passeio em Vila Angostura. A gente já veio almoçar, porque a gente ficou aí passeando um pouco. E nós estamos num restaurante chamado Restaurante Alba. Deem uma olhadinha no TripAdvisor, que é uma dica para vocês. Quando vocês estiverem numa cidade, não reservaram nada. Dá uma olhadinha. Esse é o primeiro, primeiro colocado com muitas avaliações e excelentes avaliações. Então, hoje a gente vai comer o típico almoço argentino. Empanada, provoleta e uma bela carne. Um belo bife de chouriços. Acho que foi isso que o Maridux pediu. Essa aqui é uma empanada um pouquinho... Não diferente, na verdade. Mas é para vocês saberem a diferença. A carne é cortada na ponta da faca. Não é carne moída. E aí, quando eles falam suave, ela é mais sem pimenta. Ou picante, que é mais apimentada. Essa é bem suave e cortada no cutijo. Que é na faca. Assim, ela oferece. E aí, a gente achou que era só para pegar. Não. Eles deixam as salsas que você quiser. Mas eu achei a apresentação hermosa. Assim. Gracias. Estava lindo, né? E ó. 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 Isso é uma provoleta, tá? A provoletinha está aqui embaixo. Típico, gente. Típico. Provoleta é uma coisa que é muito argentina. Muito. Nossa, isso aqui é uma refeição. Pode suspender a batata, a carne. Pode suspender o que vocês quiserem. A gente pediu muita coisa. O peso argentino, para nós brasileiros, está muito bom. Então, para uma refeição como essa, você paga um valor excepcionalmente bom. Então, come-se muito bem. Desde lanches, jantários, fondues. Tchau. 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 Tchau, tchau. E gostaram dessa experiência gastronômica? Legal, né? A gente comeu tipicamente um almoço argentino. Provolê, empanada, carne argentina, aqui nesse restaurante que é o número 1 da cidade. Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é ter a roupa apropriada pra vocês conseguirem andar sem morrer de frio, né? Sempre uma calça por baixo mais térmica, uma boa bota com bom solado, luvas e um gorrinho. Porque o vento pega bastante pra nós, principalmente pra nós brasileiros que não estamos acostumados com tanto frio. Gente, quem aí não procura estar melhor? E quando eu digo melhor, é melhor em tudo. No seu trabalho, na sua aparência, no seu humor. Todo mundo tá correndo atrás da sua melhor versão, não é? E eu sei que a semana tá quase acabando e aposto que tem gente tão cansada que tá pensando no feriado pra recuperar um pouco das suas energias. www.mastervox.com.br www.mastervox.com.br Conheça toda a linha de produtos da Mastervox. Não é, Vanessa? Com certeza, Pathy. A gente desenvolveu a Mastervox há 18 meses com uma marca de suplementos com 22 vitaminas, que é justamente pra balancear a suplementação que a mulher precisa, né? Pra dar aquela energia, seja pro trabalho, seja pra fazer o treino, seja pra amarte da mente. E olha que interessante, né? Não é remédio. É um suplemento que atua no bom funcionamento do corpo. Isso mesmo, Pathy. São 22 vitaminas e minerais, mais a marca peruana, num balanceamento nessa combinação pra dosagem perfeita pro corpo. É aquela coisa que você toma todo dia, um pouquinho, um tratamento pra melhorar a sua disposição. Além disso, ela serve pra aquelas mulheres que têm falta de libido. E fora que a marca feminina da Mastervox não engorda, tá? E é importante saber que pra você ter mais essa energia e disposição e melhorar a performance, você precisa seguir o tratamento direitinho. Vamos lá. É só tomar duas vezes ao dia. E faz o seguinte, toma uma logo pela manhã, quando você tomar o seu café da manhã. E outra na hora do almoço, pra garantir uma melhor performance do início ao final do dia. Vocês têm que acessar www.mastervox.com.br www.mastervox.com.br Pra você comprar o seu e conhecer toda a linha de produtos Mastervox. Mastervox, você na sua melhor versão. Música Ha! Pega no flagra! Se vocês não sabem, Bariloche é uma cidade do chocolate. Aqui você encontra chocolates de todos os tipos, tamanhos, cores, recheios, principalmente de doce, de leite, de amêndoas, de avelãs. Só que existem várias marcas. E essa Ritchie é uma marca que tá se consolidando bastante aqui em Bariloche. Mas a cada esquina a gente encontra uma lojinha de chocolate. Se você aí é um chocolatra, você tá na Disney. Ha! 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 Música 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 E eu tô agora com o Sérgio, Sérgio Ticeira. Sim. Sobrenome. Ele é o dono da Richie, ele é o proprietário desse chocolate, que está há 3 anos no mercado, mas você já tem mais de 30 anos de experiência, tinha outra marca, que expandiu muito. E eu quis fazer essa visita na fábrica, hoje é um sábado, não era pra eles estarem trabalhando, eles vieram, alguns funcionários pra me receber, pra mostrar um pouco do processo de fabricação. Diferente, sim. E o chocolate de verdade, eu adoro chocolate com doce de leite, o coração com o dulce de leite. me gostou. Então a gente vai mostrar um pouquinho, a gente tem uma Chará aqui, uma Patrícia, que já trabalha há 21 anos com eles e é o que a gente fala, é uma família. família. Então vambora ver. E como eu falei que o nosso trabalho também é um trabalho de família, o nosso trabalho está fazendo 70 anos esse ano e a gente vai começar o ano 70 da nossa empresa. É uma empresa familiar que começou com o ícone do turismo, meu sogro, Aldo Leone, e a gente vai ter um presente aqui que tá sendo um pouco de surpresa aí pra um filmmaker aí atrás. ó, o John já me deu um, ó, é o meu café da manhã. Ih, não dá pra fazer dieta aqui nessa terra. Não dá. Não dá. Ah, meu Deus. Vocês viram que ele coloca uma a uma. Uma a uma. Um trabalho muito manual. Muito manual. Ai, que delícia, hein? E eu tô falando aqui com o John, John, 10 minutos só? 6 a 15 minutos. 10 a 15 minutos já corta, já pode cortar. Sim, sim. Quanto agora no inverno, a alta temporada, quantos quilos de chocolate se faz? De esta maneira, você pode fazer entre 300 e 500 quilos por dia. Por dia? Sim, quando está muito alta a demanda, não? Agora vocês vão saber, eu tinha muita curiosidade de saber como era o chocolate em rama. Nunca vi. O chocolate em rama, que é tão famoso que a gente encontra aqui em todos os lugares, e que hoje ele vai me mostrar como é, começou por causa da pobreza de Bariloche. Não existiam moldes para se conter esse chocolate, como a gente viu agora. Quadradinho, maior, menor. Então, a maneira que se conseguia fazer para ter uma forma para se poder comercializar, foi fazer o chocolate em rama. Além dessa destreza, gente, tem que ter uma delicadeza, porque ele está molinho, ele está meio seco e você não pode apertar, nem fazer peso, nem colocar muitos, porque senão eles se quebram, eles se rompem. Pode chamar de Pati? Patrícia. Patrícia. Josué e Patrícia também, me conta que você é experta em pastelaria. Sim, esta é pastelaria, esta é a mini torta milhoja. São várias capas de milhoja com dulce de leite. Olha isso, gente. Não, prestem atenção, vocês não estão entendendo. Quando eu falo, o pessoal está me perguntando na internet, você come tudo. Pior que eu como. Gente, é todo um trabalho artesanal. Olha, uma a uma. Uma a uma. Uma a uma. Uma a uma. Que delícia. Vocês viram? Todo esse corte, tudo feito a mão. Ele é montado a mão. Eu quero ver se o do Leone vai ter essa destreza. Eu acho que eu vou conseguir. E a responsabilidade agora ficou para mim. Ai, ai. Ó, ó, ó. Uhuuu. Que gostoso, né? Experiência deliciosa. Venham conhecer. Eu já falei para todo mundo. A Richie me impressionou. Eu gostei demais. E me dá muito prazer de vir mostrar vocês, meninos, minha Chará, Sérgio, de poder mostrar o trabalho que tem por trás daqueles doces, dos chocolates bonitos. São essas pessoas. E já aqui no centro da cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das comidas típicas argentinas são as empanadas, as famosas empanadas. E aqui existe o ponto das empanadas. São empanadas tradicionais, muito gostosas. E é uma dica para vocês também que vêm comer, que querem uma empanada gostosa, feita na hora. A gente vai entrar, vai ver os meninos trabalhando. e depois vocês vão ver que delícia que é. Olha que legal. Agora como é que eu sei as minhas? Tem número 3, número 1. E aí a gente recebe o negócio aqui com o sabor. Adoro. E aí a gente vai entrar com as minhas. E aí a gente vai entrar, vai entrar por cima. Então a gente falar um pouquinho sobre a vestimenta que você que vai vir para uma estação de esqui vai precisar existem lojas especializadas para você alugar toda a sua roupa por baixo dela logicamente você vai ter que ter uma roupa que a gente chama de segunda pele uma roupa térmica que é uma calça ou um meião e uma camisa bem ajustada por cima disso um fleece e depois disso toda uma roupa impermeável de calça e blusão é isso que você vai logicamente a gente acaba brasil não tem esse frio que a gente tem aqui não consequentemente não tem essa neve então aqui você consegue a roupa completa sem nenhum problema e essa é uma das dos tipos de calça que a gente vai ter ela é impermeável e bem quem tinha agora uma coisa que não se usava muito mas agora praticamente 100% das pessoas usam é capacete e o capacete você também pode locar e esse aqui olha que casaco lindo já falei falei gente já gostei é um dos casacos que você pode locar por aqui e faz o conjunto tem que combinado né não só as meninas como os meninos também é sempre impermeável sempre com essa parte aqui olha que vai prender aqui por aqui a hora que você cair que vai cair inevitavelmente quando você está aprendendo e quando já aprendeu também a gente cai você não vai encher a sua roupa de neve gostam olha que legal eu achei demais rolling stones olha aí a bocona aqui ó do rolling stones tem várias pessoas esquece aquela roupa feiosa que todo mundo usava tá sim tem um monte de gente que aluga aquela roupa feiosa mas não vai sair você aí com uma roupa feiosa usa uma roupa cool né uma roupa legal pra você tá bonitão e sabe o que eu acho mais legal usar umas roupas assim coloridonas porque aí você é mais visto na montanha principalmente se você tá com um grupo então você não vai se perder aí da sua turma não dá a primeira vez que meu filho veio pra cá comigo ele usou uma assim ó vermelhinha e pra aí olha pra quem tem a minha idade vai saber o que é uma fofolete aquelas bonequinhas bem pequenininhas e eu chamava meu filho de fofoleto porque ele parecia uma daquelas bonequinhas com as toquinhas então pra vocês mamães que vão trazer os seus bebês pra passear fiquem tranquilas porque vocês vão ter roupas muito legais pra não deixar a criança da passa frio e eu não mostrei pra vocês isso é um trineu que a gente faz um treino zinho esse aqui eles dão para as crianças sem custo esse aqui 800 pesos você tem alguns lugares inclusive no serro catedral que você é pode brincar com a criançada 60 aqui põe os pezinhos ó só que é muito legal e as botas que vocês precisam pra tá quentinhos também gente pelo amor de deus não inventa de não ter bota boa o que acontece quando o pé tá frio o corpo todinho tá frio ela é toda forrada tem uma capa aqui dentro se você molhar a parte de fora depois você consegue tirar e ela é toda de borracha e uma borracha que é esse é o segredo a borracha tem que ser uma borracha firme uma borracha forte porque assim impermeabiliza de verdade a subida não só da água mas do frio aí detalhe tá combine o capacete também com a roupa hoje é praticamente não é obrigatório tá é mas te dá um certo conforto e a gente embaixo do capacete a gente também coloca uma toquinha então você fica com a cabeça quentinha bem protegida e bem protegida vou repetir essa essa é a função desse capacete e outro hotel que a gente pode também desfrutar é o cacique na cajal é um hotel quatro estrelas que fica bem pertinho do centro comercial de bariloche também as margens do lago nao é o ap em que você tem aqui um clima de montanha na decoração no jeito de de servir de montar então isso é muito gostoso nos dá essa tranquilidade é para você poder ler um bom livro tomar um bom drink e curtir as paisagens são sempre deslumbrantes E essa parte de spado é delícia Aí você pode fazer uma massagenzinha, curtir uma piscina aquecida, uma vista bonita no verão. Eles abrem todas essas portas, então você fica com a parte toda aberta de fora. MS Turismo, a Margarita, ela é nossa amiga querida há mais de 40 anos. Ela é que faz todos os receptivos aqui. O que é receptivo? Ela que recebe você aí, passageiro, e que está me recebendo. Como é que está essa temporada, Margarita? É uma temporada muito boa, realmente o que esperávamos com muita quantidade de neve, e nos surpreendeu a quantidade de brasileiros que estamos recebendo nesta temporada. Que delícia! Era a nossa antiga Brasiloche, né? Antiga Brasiloche. Esperemos que no próximo ano podamos ter muito mais e que também nos acompanhe a quantidade de neve que este ano tivemos. Porque está sendo uma temporada incrível. Eles têm aqui carros privados, mini ônibus. Se eu vier de grupo, é possível fazer os passeios privados? É possível fazer os passeios privados, trânsito privado e, bem, e, e desfrutar de as principais atividades que temos. Pedras Blancas, Cerro Catedral, Villa de la Mostrura e Cerro Ballo, sim, se pode fazer tudo tranquilamente nesta temporada. Obrigada, né? Obrigada a você por nos visitar nesta temporada, e, bem, muito sucesso! Muito bom! Serro Campanário, uma das vistas mais lindas da cidade de Bariloche É onde você consegue ver todos os lagos, todos os passeios Tudo, tudo, delicioso Vista de tirar o fôlego Faz tempão que eu não subo aqui Já falaram que tem uma coisa nova aí, que tem um mirante, que aí é top Então, vambora, vamos ver Serro Campanário, gente, um dos pontos turísticos aqui bem famosos de Bariloche É a vista mais bonita que a gente tem dos lagos e de toda essa imensidão que é Bariloche E eu tô sempre... E a parte é como é o vento O vento é uma coisa que persegue a parte, vocês já viram, né? Mas a imagem vale muito É uma subida de 10 minutos, não mais do que isso E você tem uma vista privilegiada dessa região Vamos ver E eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje Bariloche é um destino que eu trago dentro do meu coração Pelas lindas paisagens, pelos amigos incríveis Por toda essa recepção calorosa que a gente tem aqui É aquele destino que a gente pode vir mil vezes e vai querer voltar mais mil Curtam muito a temporada de inverno Tá todo vapor, com uma neve incrível Esperando todos vocês que estão aí em casa Pra viver também toda essa aventura e todo esse destino Tchau Espero vocês no próximo destino Se Bariloche estava na sua lista de desejos Chegou a hora de realizar ainda em 2023 E com a Agastur você curte as férias de julho na neve Ótima opção pra quem deseja conhecer a neve Sem ir muito longe E com a Agastur ficou ainda mais fácil São voos diretos e diários Melhores hotéis pra você curtir a sua família Ao lado da agência especialista em Bariloche Julho na neve é com a Agastur Acesse www.agastur.com.br Ou escaneie o QR Code no canto da tela E confira as condições especiais Agastur, 70 anos de tradição e inovação Mala pronta Compate Leone Realização Jovem Pan News Mala pronta